Estás pronta? Não! Está sendo tão bom! Olha, e o que é que se ganha e o que é que se perde? A glória. Ganhas apenas a glória. Está bem. Ouve chame público. Estás pronta? Ah, jogo sujo. Ok, jogo sujo. Estás a dar tudo, não é? A tua cena é essa. Ah, pode-se falar à vontade. Tu é começar? Não, não, não. Não, não. Sempre que eu estou a mandar, não é? Não dá, vai lá. Mas eu sou má nisso. Desveio a olhar, isso não conta para mim. Foi sem querer, desveio a olhar, foi sem querer. Neste momento já estás a quebrar todas as regras, portanto agora não sei como é que vai surgir daqui. Porque tu, ao fazeres as caretas, a ideia é ser dead face, estás a ver, dead pen. Eu acho que isto agora vai ser complicado, porque nós agora já entrámos neste esquema de que eu sei estar sérios. Eu era capaz de dar o programa interessante. Está bem. E olhar para ti assim. Então vamos fazer assim, vamos fazer assim, calma, vamos fazer assim. Vamos virar, tem que ser em simultâneo. Viramos a cara... Para a nossa respectiva. Já percebi. Para trás, não é? E depois, um, dois, três e viramos. Para a nossa respectiva. Para a respectiva. Não, não, não. Olhamos para trás. Viramos a cara para trás e depois tunga. Está bem? Está bem. Um, dois, três. E agora? Olha para mim. É para começar de novo. Mas não podes falar. Vá, ok, sério. Um, dois, três. Eu sabia. Faz porquê. Eu sabia. Tu me fez dobrar aquela personagem do Madagascar. Qual? Eu é que sou o rei. Era o rei. Como é que se chamava o boneco? Eres tu, não era? Não. Eu fazia o Madagascar. Eu fiz voz para um filme do Madagascar, pai, três ou quatro. Eu fazia o Calunga. Era o rei? Não era o rei. Era o súbdito do rei. Não era o súbdito do rei. Num dos filmes do Madagascar, havia o pai do herói, que era tipo o manda-chuva. E havia um leão que queria ter o lugar desse rei. Que era uma kunga. Tu não estás a pensar no rei de leão? Não. Não, não. Desculpa. Não. Madagascar. Então não me lembro. Eu achava que tu fazias uma personagem divertida. Mas isso não era divertido, não? Bem divertido. Porque eu fazia uma mistura de Carlos do Carmo, porque ele era assim charmoso. Mas era pérfido e mau, mau. Então é muito parecido com o mau do rei leão, que era o Mufassa. Ah, não, não. Era o Macunga. Mas os nomes estão lá. Os nomes são nomes africanos. Mufassa. Tem nomes de ditadores africanos. Mufassa. Macunga. Mufassa ou o que você quiser. Humor. É nesta base que vamos começar. Estimados Malucos Beleza, este podcast tem o patrocínio da Deco. Com a Deco, as vantagens são beleza. Beleza Beleza, é ir à boleia dos descontos com o cartão Deco Mais. Adere já e comece a poupar 7 centimos por litro em abastecimentos de combustível. E o melhor é que é grátis. Adere já em decomais.pt e siga a viagem. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Deco mais. Maluco Beleza. Beleza. Obrigado.